Nós estamos aqui hoje numa ação de emergência, uma ação integrada com o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Tivemos um chamado emergencial do presidente Lula para que a gente pudesse tratar sobre os conflitos que estavam acontecendo aqui no território Yanomami envolvendo indígenas e garimpeitos. Eu queria, antes de mais nada, colocar nosso pesar pela morte do Wilson Chirichana. Nós podemos observar no sobrenome que existem vários garimpos que de fato foram desativados, estão abandonados, mas alguns, segundo os dados do satélite, e pelo que podemos observar, continuam ativos e esses precisarão de ser desativados. Tem uma parte que está resistindo violentamente e, obviamente, que é preciso que haja uma ação cada vez mais intensa para protetar a resposta. E é por isso que a gente vem aqui em Boa Vista mais uma vez para trazer essa presença do Estado brasileiro e reforçar essa atuação da Operação Libertação dentro do território Yanomami. A palavra do presidente Lula, portanto, através dos seus ministros aqui presentes, das suas ministras, de todos os ministérios aqui representados, é de que não vamos ceder um milímetro nesse enfrentamento àqueles que desafiam a autoridade legal. Legenda Adriana Zanotto